Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra e a sua equipa secretária de Estado. Sra. Ministra, o Governo tem falado de valores para o déficit deste ano. Eu gostava de lhe perguntar, porque sem isso não podemos ter uma discussão séria sobre estas matérias, qual é exatamente o carry-over para 2014, ou seja, qual é o déficit levante para a execução orçamental em 2014, no dia 1 de janeiro de 2014. Ou seja, qual é o déficit sem operações extraordinárias. O ano passado, segundo números do próprio Governo, era 5.9 e o Governo estimava que ficaria também em 5.9, sem qualquer redução do déficit. Qual é, com os novos números, a estimativa do Ministério das Finanças por este valor? Sra. Ministra, nestas novas regras, tem a falar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Conforme nós, eu já esclareci, nós neste momento o que temos é um apuramento provisório dos resultados em contas públicas, ou seja, na ótica de contabilidade pública. O que compara para efeitos do programa é o limite quantitativo entre aquilo que era o nosso compromisso e aquilo que foi efetivamente atingido. O déficit em contas nacionais, que é o que releva para reporte estatístico e que é calculado em percentagem do PIB, só será apurado em março, porque, como o Sr. Deputado sabe, entre outras coisas, há valores da cobrança de IVA, por exemplo, que em janeiro e fevereiro serão feitos e que relevam para as contas do ano passado. Aquilo que nós podemos estimar neste momento é que temos um déficit em torno de 5% do PIB, mas também podemos, como eu já referi aqui, dizer que mesmo sem a receita extraordinária, quando comparamos o resultado orçamental com o limite do programa de ajustamento, se retirarmos a receita extraordinária, teríamos ainda um excedente de 500 milhões de euros, o que significa que mesmo sem a receita extraordinária, teríamos cumprido o déficit orçamental a que nos comprometemos no âmbito do programa de ajustamento. Em termos do efeito potencial de carryover, ou seja, aquilo que resulta essencialmente da melhoria da atividade económica, da recuperação da receita fiscal corrente, nós precisamos ainda de consolidar um conjunto de dados para saber em que medida é que isso se traduz na execução, ou se traduzirá na execução orçamental de 2014, e neste momento não estamos da posse de toda a informação que nos permita ter essa resposta quantificada em termos de PIB, que julgo que era a pergunta que o Sr. Deputado me estava a fazer. Em qualquer caso, aquilo que sabemos é que tendo acabado o ano de 2013 com um resultado melhor do que o que tinha sido antecipado, mesmo considerando uma despesa irrepetível, como são os 700 milhões de euros de recapitalização do Banif, temos melhores condições para dar credibilidade ao cumprimento das metas orçamentais de 2014. Muito obrigada. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sra. Ministra. Eu vou tomar como bom os 500 milhões de euros que falou e, portanto, o que está a dizer, o que acabou de dizer aqui foi que, partindo de um déficit real de 5,9% em 2012, se espera que o déficit real para efeitos de execução orçamental de 2014 fique nos 5,6% do PIB, porque 500 milhões de euros são aproximadamente 3 décimas. O que o Sr. Ministro da Segurança aqui acabou de dizer é que, ao contrário da propaganda ontem feita de que o déficit ficava em 4,3%, o déficit real relevante para a execução orçamental para 2014 e aquilo que nos permite perceber qual foi, de facto, o sucesso da conciliação orçamental deste ano significa que este Governo, depois de medidas de austeridade no valor de 5.300 milhões de euros, se descontarmos a decisão do Tribunal Constitucional que abate cerca de mil, este Governo usou 4 mil milhões de euros de austeridade para reduzir o déficit real em 3 décimas de PIB. Isto dá um rácio entre austeridade e redução do déficit de 6. Ou seja, por cada 6 euros retirados à economia, neste caso, por cada 6 euros retirados ao rendimento dos pensionistas, dos funcionários públicos e dos portugueses, tirou 6 euros para reduzir o déficit em 1. A Sra. Ministra das Finanças e o Governo, e aliás a maioria, têm dito que isto é um sucesso. Eu gostava de perceber como é que é um sucesso quando o ano passado, que já não foi um sucesso, que foi um mau ano, usou 4 euros de austeridade para reduzir 1 euro de déficit. Este ano usa 6 euros de austeridade para reduzir 1 euro de déficit. Em que é que isto configura um sucesso, Sra. Ministra? Sra. Ministra, terá meio minuto de bólis, pelo menos, ou um minuto, não se preocupe, mas com o relógio, a inexperiência neste modelo, não parou de imediato. Mas tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou pedir que a ausência do Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, que complementa a minha resposta, mas queria só começar por dizer que se o Sr. Deputado quer tirar o efeito extraordinário da receita, fará o favor de também retirar os efeitos extraordinários da despesa, que também não são repetíveis. Mas o Sr. Secretário de Estado do Orçamento esclarecerá melhor os números. Muito obrigada. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Bom, creio que a análise que foi feita pelo Sr. Deputado João Galamba padece algumas incongruências. Na medida em que misturamos coisas que efetivamente não podem ser misturadas e, portanto, cria-se com isso uma ilusão de números que não parece que seja, de facto, saudável nesta fase do Campeonato e dos Trabalhos. O que, efetivamente, a Sra. Ministra disse, referiu-se exatamente aos números que foram operados ontem e publicados para o déficit orçamental e aquilo que o Sr. Deputado João Galamba disse relativamente àquilo que o Governo tinha dito relativamente ao déficit e ao ajustamento, que é, também está correto. Portanto, foi, de facto, o Governo, e eu, em particular, também nestas mesas, que disse que, efetivamente, o ajustamento, e está publicado, que o ajustamento entre aquilo que nós tínhamos inicialmente previsto, entre 2012 e 2013, que, efetivamente, ficávamos com um déficit corrigido dos efeitos que são necessários para, enfim, concluirmos qual é o ajustamento que está a ser feito, praticamente ao nível dos 5.8. Bom, o que acontece é que, perante os melhores resultados, o que era esperado, efetivamente, na execução que ontem foi publicada, e como já foi dito pela Sra. Ministra, não é possível, neste momento, termos concluído todo o exercício necessário para que, em contabilidade nacional, possamos apurar o efeito de carry-over que resulta de um ano para o outro. Ou seja, como é que esse 5.8 tinha sido anunciado, neste momento, compara, dado que, efetivamente, tínhamos um 5.9 em contabilidade nacional, que agora compara com qualquer coisa que ronda, de acordo com as nossas estimativas, em 5%. E, portanto, significa que toda esta diferença de valores precisa de uma análise bem maior para que se possa, efetivamente, e com rigor, dizer qual é o déficit corrigido dessas medidas e qual é o déficit que daí resulta que possa ser tomado como o ponto de partida para 2014. Portanto, que é isso que, efetivamente, creio que está implícito na pergunta que faz. Ou seja, qual é o montante de carry-over. Neste momento, de facto, os números que nós temos não nos permitem apurar com rigor e dizer que, efetivamente, o 5.8 que tinha sido comparado é algo que agora, se calhar, vale 4.9. Se o 5.9 valer os 5, não sabemos, portanto, anda nessa vizinhança, mas precisamos de o apurar. E, depois, daí qual é o efeito que, efetivamente, da boa nova que há na execução ontem publicada e que transporta para o ano de 2014. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, com essa justificação que, de facto, não explicou nada, o que nós sabemos é que o Governo usou um déficit em contabilidade pública de 4344. Se nós retirarmos aí... E o mais engraçado, Sra. Ministra, é que este é o Governo que se apresentou aos portugueses dizendo que nunca mais recorreria a receitas extraordinárias e conseguiu duas proezas. Não só faltou à verdade, porque foi o Governo que mais recorreu a receitas extraordinárias, como fez uma coisa que eu penso nunca ter sido feita em Portugal. Que é, são as despesas e receitas extraordinárias de geometria variável. Que é, contam algumas, mas não todas. Ou seja, sim, há receitas extraordinárias e também há despesas extraordinárias, mas nós só contamos algumas. E qual é o único critério que aqui releva para saber o que é que está incluído e não? É, inclui-se receitas ou despesas dependendo da conveniência do número a que se queira chegar. Sra. Ministra das Finanças, sejamos muito claros. Este déficit é uma ficção política e não tem qualquer correspondência com número nenhum, nem com a situação orçamental das administrações públicas. Porque como é que a Sra. Ministra das Finanças explica, por exemplo, que o número ontem apresentado pelo Governo, e com o qual toda a gente tem trabalhado, inclua 400 milhões de receitas da ANA, que não conta pela autoridade nacional. Inclua um perdão fiscal de 1.277 milhões de euros, que no boletim da DGO não vem referido como extraordinário. A pergunta que aqui surge é, tenciona ao Governo fazer um todos os anos, para o transformar em transitório permanente ou estrutural transitório? Eu nunca sei bem os detalhes linguísticos usados para esta maioria. Portanto, nós sabemos que este número apresentado é uma ficção, que pode ser trabalhado, como foi aliás pelo Governo, para dar este número mágico. Mas o que nós sabemos é que na melhor das hipóteses, a redução do déficit real que conta para a situação orçamental do ano que vem, é na melhor das hipóteses 0,3%, 0,4% do PIB. E portanto, o que vocês conseguiram com o extraordinário sucesso de ontem foi pegar numa consolidação nula do déficit, números do próprio Ministério das Finanças, que tinham passado de 5,9% para 5,9%. Portanto, o sucesso do Governo materializa-se no seguinte, nós passámos de uma consolidação de 0% para uma consolidação de 0,3% ou 0,4% do PIB. Sr. Ministro das Finanças, eu tenho alguma dificuldade em perceber que isto seja um sucesso. Portanto, este número é uma ficção que serve um número de propaganda política. Não tem qualquer ligação com o objetivo do primeiro pilar do programa de ajustamento, que é a consolidação das finanças políticas, que já se viu que, com 6€ de austeridade, vamos reduzir o déficit no máximo em 1€ por cada 6€ gasto. Pior que o ano passado, que já foi mal. Portanto, sempre foi ineficaz a austeridade. É cada vez menos eficaz. Portanto, este número não significa nada. Mas, Sr. Ministro das Finanças, se na redução do déficit, pouco ou nada se fez, apesar de se ter sobrecarregado os portugueses, também importa perceber que o objetivo, o primeiro pilar do programa de ajustamento, é sustentabilidade das contas públicas e da dívida pública portuguesa. O déficit primário, pouco ou nada, se tem mexido. A Sra. Ministra das Finanças falou aqui da confiança e dos juros. A Sra. Ministra das Finanças tem consciência de que, apesar dos juros terem baixado, em termos redondos, de 7 para 4, em termos reais, estão exatamente no mesmo ponto onde estavam quando era 7. É que a Sra. Ministra nunca refere a uma coisa. É que nós, em 2011, tínhamos uma inflação de 3% e agora temos 0. Ou seja, um déficit, um juro de 4% hoje, é exatamente equivalente a um juro de 7% há uns anos. Porque a inflação baixou e, portanto, em termos de juros não avançámos nada. Em déficit primário, pouco ou nada avançámos. Aliás, o seu relatório de orçamento de Estado é muito claro nisto. O déficit primário não é, nem de longe nem de perto, a principal componente responsável pela dinâmica de dívida pública. Não é o déficit primário. Os juros estão iguais. Sobra-lhe uma coisa, o crescimento económico. Falemos então do crescimento económico, Sra. Ministra das Finanças. Eu gostava de perguntar-lhe, de forma muito breve, como é que o Governo, que tem assentado todo o seu discurso na melhoria da procura externa líquida, a diferença entre exportações e importações, rejubila com um corte menor do consumo público do que estava esperado. Ou seja, parte do dinamismo da economia deve-se a uma austeridade menor do que tinha sido prevista. Isto vem no relatório da Católica, no Banco de Portugal, no próprio INE. E uma degradação da procura externa líquida, que afinal é menor do que estava à espera. Ou seja, a Sra. Ministra das Finanças consegue uma pequena melhoria da atividade económica, que assenta em quê? No consumo privado, que sobe um bocadinho mais do que era esperado. No consumo público, que é menos cortado do que era esperado. Ou seja, houve menos austeridade. É aí que se explica. Numa queda da taxa da poupança, nestes últimos tempos, como tem dito a Católica. Portanto, as pessoas, para o mesmo adimento disponível, poupam menos, consomem mais. E, para finalizar, numa degradação relativa da balança externa. Eu gostava de lhe perguntar, tendo em conta o discurso do Governo, em que medida é que isto pode ser considerado um crescimento sustentável? Se não é, exatamente o seu contrário. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez se conseguimos esclarecer alguma coisa, que pelos vistos foi razoavelmente pouco eficaz. Eu queria esclarecer que o Governo disse, falou de um déficit em torno dos 5%. O número que o Sr. Deputado citou, de 4,3% ou 4,4%, eu, de facto, vi nos jornais. Mas o Governo não comunica pelos jornais. Comunica diretamente e falámos num déficit em torno de 5%. Os outros números são números dos quais, obviamente, não assumimos a responsabilidade. Quando o Sr. Deputado diz que nós temos aqui uma ficção, eu não me atrevo a discutir ficção com o Sr. Deputado, porque têm, seguramente, muito mais experiência do que eu na matéria. Em qualquer caso, o que nós temos é uma situação de clara consolidação. E para evitar confusões para os portugueses, nós tínhamos um déficit orçamental previsto no orçamento retificativo apresentado em outubro, de 5,9%, que ficou em torno de 5%. Tão simples quanto isto. Tão simples quanto isto. O que acontece, Sr. Deputado, agora é a minha vez de responder. O que acontece, nós podemos tirar e pôr uma série de efeitos, o boletim que nós publicamos é muitíssimo claro sobre todos os efeitos de comparabilidade, o que é que se deve pôr e retirar para comparar o ano 2012 com o ano 2013, mas o que nós temos é, objetivamente, um déficit que fica perto de um ponto percentual abaixo daquilo que estava previsto. Isto é claríssimo, não é ficção, é um número mais do que concreto. Quando o Sr. Deputado diz que os juros estão em baixa, mas que não estão em altos em termos reais, podemos então falar do spread para os juros, por exemplo, da devida alemã, que é aquela com que nós nos comparamos. Quando nós falamos do spread, nós verificamos que há aqui um efeito de taxa de juros que também resulta do aumento das taxas de juros de base com as quais nos comparamos. Objetivamente, Sr. Deputado, os juros estão a descer e isso também é observável, não é passível de qualquer interpretação diferente. Os juros estão, de facto, a baixar. Quando se fala em crescimento económico, custa-me um bocadinho a perceber onde é que todas as notícias que têm sido dadas podem ter sido interpretadas como más. Quando nós temos um crescimento económico mais favorável, quando temos uma queda da taxa de desemprego, quando temos um déficit público que fica abaixo daquilo que era esperado, a minha grande dificuldade é perceber porque é que o PS acha que isso são más notícias para os portugueses. Quando se acontecesse o contrário, diria que eram também más notícias. Não consigo perceber. Muito obrigada. Sr. Deputado, João Galamba. A sua atrapalhação no déficit é evidente, Sr. Ministro, porque 5%, eu vou conceder os seus 5%, e agora a Sra. Ministra já agora conceda-me os 0, os 0,8% do perdão fiscal, porque assim é muito maior do que os 5%. Portanto, eu vou conceder os seus 5%, mas conceda também, seja verdadeira e reconheça que 5% é com medidas extraordinárias e, portanto, tenho que retirar daí o perdão fiscal, a não ser queira assumir que ele se repete todos os anos. Então, Sra. Ministra das Finanças, repito, a sua consolidação real do déficit é marginal. Já a austeridade que impõe aos portugueses não é. E, Sra. Ministra das Finanças, o spread face à dívida alemã tem um impacto nulo na nossa sustentabilidade da dívida, porque o que interessa é a nossa dívida. A dívida alemã não interfere na sustentabilidade da nossa dívida. E, portanto, o ponto que eu fiz mantém-se. Em termos reais, os juros da dívida portuguesa são exatamente os mesmos que eram em agosto de 2012 quando eram mais altos e, portanto, não houve nenhuma melhoria em termos de juros para a sustentabilidade da dívida. E agora, queria-lhe falar de outra matéria, Sra. Ministra das Finanças, que nos parece a maior importância. A Sra. Ministra das Finanças tem falado muito do crescimento do PIB potencial. A Comissão Europeia estima que, ao longo do programa de ajustamento, o PIB potencial tenha decrescido sempre. E, neste momento, está negativo e cada vez mais negativo. Em que é que a Sra. Ministra das Finanças sustenta as suas previsões do PIB potencial? Sra. Ministra. Sra. Ministra tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu volto a referir que os 5,9% que estavam considerados no orçamento retificativo incluíam já uma previsão também de receitas extraordinárias e de despesas extraordinárias e que comparamos com 5%. Obrigada. Quando o Sr. Deputado diz que o PIB potencial não tem crescido, o PIB potencial vinha negativo de 2010, Sr. Deputado. Foi essa a herança que nós recebemos e é precisamente para resolver este ponto de partida de enorme dificuldade que nós temos vindo a trabalhar e, repito, os resultados a que temos assistido nos últimos meses são, todos eles, apontam para uma recuperação da atividade económica, para uma consolidação das contas públicas e para podermos enfrentar o ano de 2014 numa situação francamente melhor do que aquela que herdámos em 2011. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Se o Sr. Deputado pretende usar os 4 segundos, a Sra. Ministra já não terá tempo para responder. É muito rápido. Sra. Ministra das Finanças, eu desculpo lá, mas Sra. Ministra das Finanças não conhece os números. É que a Comissão Europeia, eu vou-lhe citar dados oficiais, dados oficiais da Comissão Europeia, não são do Partido de Socialização da Comissão Europeia. PIB Potencial em 2010, zero. PIB Potencial em 2011, menos 0,3. PIB Potencial em 2012, menos 1,4. PIB Potencial em 2013, menos 0,8. E esta é a minha pergunta final, Sra. Ministra das Finanças. Dado que o PIB Potencial parte de uma função de produção COBE Douglas, não vale a pena aqui entrar em detalhes, mas basicamente é função do estoque de capital e do estoque de capital humano. E a minha pergunta é muito simples. Tendo o investimento em Portugal caído de 40%, ou seja, o estoque de capital deteriorou-se, tendo perdido, tendo perdido 200 mil portugueses, ou seja, a população ativa baixou, estando a desinvestir na qualificação dos portugueses na ciência e tecnologia, em tudo isso, como é que a Sra. Ministra das Finanças pode sustentar, com base nos modelos utilizados para o PIB Potencial, um crescimento desse PIB? Não pode, Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, a fissão continua e continuará. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar a minha intervenção, queria só dizer que também vou repetir a pergunta que foi feita ao Sr. Secretário de Estado, porque manifestamente não conseguiu ou não quis responder, portanto, eu repito a pergunta de quanto é que perdeu em juros e agora outra dessa receita, qual é a porcentagem que pode vir a ser contestada, portanto, ou que já está contestada, e, portanto, qual é o risco de esta receita extraordinária se traduzir no futuro, no montante ainda, por saber, talvez o Sr. Secretário de Estado o saiba calcular, de despesa. Sra. Ministra, o Partido Socialista acusa o Governo de propaganda e ficção do déficit, mas com números. A Sra. Ministra não vai negar que está montado um circo e uma propaganda em torno de um déficit de 4 e tal, o Governo falou que ficámos 1.700 milhões abaixo, o Governo atingiu, a única razão pela qual o Governo atingiu o limite quantitativo da Troika de 7.152 e ficou 1.700 milhões abaixo desse limite. É porque tem 1.700 milhões de receitas extraordinárias. São 1.277 do perdão fiscal e 400 milhões da ANA. Não dá 1.700, mas dá quase. E esta utilização de receitas extraordinárias é, além disso, diferente de todas as que até agora foram feitas, porque ela é feita de forma seletiva, ou seja, nem todas as despesas extraordinárias são contabilizadas. O Banif não é, mas a ANA é. Portanto, é uma utilização, como eu disse no início, de junteria variável de receitas e despesas extraordinárias e, portanto, é uma ficção. Porque o que se fez foi, nós temos de cumprir e agora que tramóias contabilísticas é que podemos fazer para chegar a este número e elas foram feitas. Mas o Partido Socialista apresentou aqui factos e números e aconteceu esta coisa verdadeiramente espantosa que é, o Partido Socialista diz que o grande sucesso do Governo é passar de uma consolidação orçamental de zero e, ao contrário do que a Sra. Deputada Silvia Meirelles disse, não foi o número do Partido Socialista. Isto está no relatório do Orçamento de Estado que o déficit era 5,9 e ficava em 5,9. O Partido Socialista diz que o sucesso que afinal não é zero é 0,3 e a maioria diz alto lá não é 0,3 é 0,6. Ou seja, não é uma tragédia é apenas péssimo. Portanto, na melhor das hipóteses o que a maioria confirmado pela Ministra das Finanças nos disse aqui, na melhor das hipóteses a consolidação orçamental não é os 0,3 que o PS tinha dito, que é quase nada, são os extraordinários 0,6. Portanto, o que o Governo aqui nos disse é que depois da tragédia de 2012 conduziu à demissão de Vítor Gaspar, o melhor que este Governo consegue fazer é exatamente o mesmo. Que é o quê? É porque cada 4 euros da austeridade reduzem apenas o déficit num euro. é isso que resulta destes números e não há volta a dar e não há volta a dar se nos foram confirmados pela Senhora Ministra confirmados pelo Sr. Deputado Miguel Frasquilho e também não tinham como porque eles de facto são os números verdadeiros que decorrem da realidade depois de nós reinterpretarmos a propaganda e a ficção que este Governo e que esta maioria tem tentado fazer em torno do déficit. Portanto, a consolidação é mínima Sra. Ministra das Finanças e não há volta a dar aqui cambalhotas isto é o que resulta dos factos e já agora das explorações da Sra. Ministra e do Deputado Miguel Frasquilho. Outra questão que nos parece a maior importância é a história do crescimento económico eu perguntei-lhe há pouco como é que a Sra. Ministra explica que a retoma seja ao contrário do discurso do Governo ou seja, não é a procura externa líquida permite um crescimento da procura interna é exatamente o contrário e parte da retoma resulta de as pessoas terem tido mais rendimento disponível do que estavam à espera é ou não verdade tiveram mais rendimento disponível do que estavam à espera é verdade e também resulta ter havido um corte no consumo público menor do que o estimado isto são dados são dados do INE do Banco de Portugal e diz a Católica agora e a pergunta que eu lhe faço é perante isto como é que a Sra. Ministra das Finanças cortando outra vez em rendimentos e pensões vai garantir a retoma a Sra. Ministra diz sempre escolhemos não aumentar impostos preferimos medidas menos penalizadoras do crescimento Sra. Ministra das Finanças em que é que fundamenta esta sua opinião? Nos estudos do FMI não é certamente concluíram que os cortes nos rendimentos e nas exportações sociais são muito mais recessivos do que os impostos nos estudos do Banco de Portugal não é certamente concluíram que o multiplicador mais elevado de todos é corte de pensões e rendimentos a UTAO fez uma síntese de toda a literatura sobre esta matéria e concluí o mesmo a Sra. Ministra pode ter outras fontes agora diga quais são em que é que fundamenta? e para terminar Sra. Ministra das Finanças a questão do crescimento potencial é da maior importância porque um dos objetivos deste governo e foi dito à saciedade é transformar estruturalmente a economia portuguesa eu tenho aqui dados do GPI que é um departamento do seu ministério que mostra esta coisa espantosa é que em 2010 nós tínhamos 7.8% das nossas exportações eram de alta tecnologia e 31.1% eram de média sabe qual é o valor agora? Isto são dados do seu ministério baixou na alta tecnologia baixou de 7.8% para 6.8% portanto exportamos produtos de menos valor acrescentado e de média tecnologia também em que é que nós crescemos? Baixa tecnologia que é o que? Petróleo e produtos agrícolas eu não estou a dizer que é irrelevante agora não podemos considerar que há uma transformação estrutural e agora para terminar Sr. Ministro das Finanças se ao mínimo de sinal de retoma nós degradamos a balança de comercial porquê? Degradamos subiram as importações quando subiu o consumo as importações aumentaram mais e portanto Sr. Ministro das Finanças para além da destruição que fez eu gostava que explicasse onde é que há uma transformação estrutural nós perdemos população ativa qualificada portanto o estoque de capital humano degrada-se isso faz o que? Degrada ao PIB potencial o investimento caiu 40% e parte dos resultados desta extraordinária consolidação orçamental resulta de a Sra. Ministra das Finanças ter cortado ainda mais no investimento público estava a cair 28% agora está a cair 38% quase 40% portanto a Sra. Ministra das Finanças degrada todas as dimensões do PIB potencial stock de capital volume de capital humano por causa da importação da imigração e já agora do desemprego de longa duração que neste momento já é a maioria de todo o desemprego e não investe nas qualificações perante isto explique-me por favor com argumentos sérios foi aquilo que eu contatei aqui a apresentar como é que é possível o PIB potencial deste país aumentar o Partido Socialista não vê como e quer em jeito de resposta quer em reiterando a clarificação que tinha feito e em resposta diretamente ao Sr. Deputado João Galamba sobre a alegada propaganda do déficit em torno de 4,4% para que fique bem claro o número do Governo do Ministério das Finanças temos um déficit em torno de 5% e não aceitamos ser responsabilizados por outras contas que outros façam contando com o que quer que seja aquilo que o Ministério das Finanças falou foi de um déficit de acordo com as contas apresentadas ontem em torno de 5% quanto às receitas e despesas extraordinárias como o Sr. Deputado lhe chamou de geometria variável eu convidaria a todos os interessados que olhassem para o Boletim de Execução Orçamental que contém informação absolutamente detalhada sobre todas as medidas sobre todas as receitas e despesas e respectivo caráter ordinário ou extraordinário com um grau de transparência e de informação que anteriormente não existia está cá e como tal para além de qualquer discussão quem estiver interessado tem a informação disponível no Boletim de Execução Orçamental na síntese de Execução Orçamental e poderá verificar por si próprio que há total transparência no reporte dos efeitos ordinários extraordinários relativamente à receita e relativamente à despesa quando o Sr. Deputado pergunta como espera que haja crescimento com cortes no rendimento citando as previsões das mesmas entidades que o Sr. Deputado citou a Católica ou o Banco de Portugal conhecendo o Orçamento de Estado para 2014 com as respectivas reduções no rendimento disponível de algumas classes de rendimento que decorrem de facto da entrada em vigor do Orçamento de 2014 essas mesmas entidades que o Sr. Deputado citou esperam crescimento para 2014 eu atrever-me a dizer com grande prudência que até espero que seja um pouco melhor do que o que está nessas previsões mas podemos citar exatamente as mesmas fontes com certeza que estamos a falar de previsões porque para sabermos a concretização encontrar-nos emos daqui a um ano e poderemos então falar dos bons resultados do ano de 2014 mas temos de esperar quanto à questão do perfil das exportações quando o Sr. Deputado diz que reduz a percentagem dos produtos de alta tecnologia é uma maneira de olhar para a questão é verdade mas se nós temos um valor de exportações que aumenta muito e registramos um crescimento muito elevado em setores como referiu dos produtos petrolíferos e dos produtos agroalimentares naturalmente que o peso relativo da componente de alta tecnologia numa base maior diminui mas não diminuíram as exportações de alta tecnologia o que aumentaram foi muitas exportações em geral e em particular por condições específicas e por investimentos que foram feitos no território nacional nomeadamente da refinaria de Sines aumentou a exportação num conjunto de outros produtos de menor tecnologia a vantagem das exportações portuguesas é precisamente o facto de serem tão diversificadas porque a cada momento nós encontramos sempre uma parte das nossas exportações que está a correr melhor e que aproveita melhor aquilo que é a evolução do enquadramento internacional e esse é de facto um modelo muito resiliente e que continuará para o futuro mas hoje em dia exportamos muito mais e de forma muito mais diversificada que no passado o peso relativo de cada um dos setores frequentemente diminui dependendo até da própria dinâmica do comércio externo apesar de estar várias vezes a dizer qual o valor do perdão de juros era se pudesse enviar esse dado e outro que não respondeu de todo nem abordou que é o número de ações contestadas ou seja qual o risco da parte desta receita extraordinária se vir a transformar no futuro numa despesa extraordinária se pudesse dar esses dados ao Partido Socialista e a esta comissão agradecer